Olá Smart Gamers, aqui é o Peterson e aqui vocês podem ver a nossa belezinha feita no início da nossa primeira temporada Bom, essa bagaceira aqui que foi feita na realidade para fazer ali, automatizar bem ali naquela montadora A peça que vai para a primeira parte do elevador A primeira peça do elevador está sendo fabricada ali, saindo ali as placas então E no caso estamos jogando na lixeira, no triturador, porque não tem nenhum propósito nesse momento Pois então pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo diferente, é aquele nosso famoso vídeo de making of Porque nós vamos transformar toda essa bagunça no início do que vai ser agora uma nova fábrica nossa E como que eu fiz acabou sendo algo que demoraria muito para fazer em um vídeo para vocês Então eu transformei duas horas de jogatina nesse vídeo de agora que eu vou trazer para vocês Contudo, eu vou deixar para vocês já o resultado, para vocês verem o resultado E quem quiser acompanhar então o processo, vai poder acompanhar no restante do vídeo Bom pessoal, esse aqui é o resultado, tá bom? Por fora está mais ou menos assim Vamos aqui dar uma voltinha, para vocês verem mais ou menos como está tudo isso aqui Bem maior do que estava anteriormente E com o formato bem mais interessante, fazendo jus à atualização Então desse ângulo Vamos tentar subir por aqui Se a gente consegue talvez chegar em outro ângulo ali Por aqui por cima a gente consegue ver mais ou menos Aqui é a outra parte Então o que nós fizemos aqui na realidade Trata-se apenas da parte de mineração Aqui está uma entrada só para esse momento Belezinha, já vamos fazer o uso disso aqui também Apenas mineradores estão por aqui E ainda estão conectadas, mas ainda estão desligadas E depois a outra parte Nem tem abertura Eu vou ter que abrir aqui agora Então calma aí Para vocês enxergarem aqui o restante como está Beleza? Eu fiz aqui a iluminação Vocês podem ver ali Nem toda ela está conectada ainda Só conectei aqui mais ou menos o início Mas tem que fazer isso aí E fiz também o uso Pela primeira vez aqui das rampinhas Acompanhando a rampinha aqui das próprias construções Tá bom? Então nós fizemos isso aí E é isso que tem no mapa por aqui E agora espero que vocês curtam Porque na realidade Eu estava até meio perdido Não tinha ideia de como fazer isso aqui Eu só fui começando a construir E aí saiu esse projeto E aqui está apenas o início dele Tá bom? Essa construção vai ficar muito diferente ainda Aqui está pelo outro ângulo Por esse ângulo aqui Como ela está? Diferente Ali tem que fechar aquela portinha e tal Não coloquei ainda as entradas Talvez uma entrada fique aqui em cima Não sei Então Esse aí O início do nosso Primeiro projeto Com a atualização 5 E agora eu vou deixar para vocês Não sei ainda qual velocidade Que eu quero deixar esse vídeo De no máximo meia hora Mas foi um total pessoal De duas horas de gameplay Para poder chegar Nesse resultado aqui Tá bom? Mas não é o final ainda Nosso próximo episódio Então eu vou trabalhar mais Nessa construção aqui com vocês Ainda não sei Como vou fazer Vamos descobrir junto Na próxima gravação Tá bom? Então é isso pessoal Espero que vocês curtam O restante do vídeo E nos vemos então Nosso próximo vídeo Ou próximo episódio Valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau